Está rolando o Clássico Mineiro, atenção Marcelinho, perna direita, todo mundo na linha da grande área, gol do Autocine, atenção Brasil na bola parada, levantou o Marcelinho, carimbou! Carimbou, carimbou, carimbou! Gol da União! 13 e 12, segundo tempo na bola parada, Rafael ganha da defesa do comercial, de cima para baixo, cabeçada, canto direito do Breno, nada por fazer, União abre o placar no Morenão! Abcim! Na bola parada, facilitou a defesa, cochilo comercial, União não perdoa, Rafael cheiro de artilheiro, faro do gol, 3 às costas, está aberto o placar do Morenão! Gol comercial, zero! Abcim! Tem um Paulo Anselmo!